Perguntava-se quem é Deus, e na partícula quem estava embutida a própria resposta, que homem é Deus, e ele por falar a língua franqueza com maestria, faz a pergunta de uma maneira ímpar, que é Deus, que coisa é Deus, que é Deus, e as entidades venerandas respondem a respeito do absoluto de uma maneira igualmente absoluta, porque não se pode conter o infinito numa série de palavras, não se pode definir como diria Siddhartha Gautama ou Buda, o indefinível, e os espíritos redarguem, é a inteligência máxima do universo, e a causa primeira de todas as coisas.